Quero ficar rico Na raça ou no peito Vou casar com ela Se estiver no jeito Ah, em três e quantos Sem pra danada viver Me fazer de conto Oh, em três e quantos Toda semana Lá se vão meus cinco pontos No momento A sorte não está muito boa A Zebré mais forte É minha patroa Ela entrou no jogo Meu dinheiro boa Mas os treze pontos Ela não me dou Vem que a marca Tuça ou furaca Alguém vai ver Fica minha pessoa Não vou trabalhar Só vou viver na boa Não vou dar dinheiro A minha tua Ah, em três e quantos Zebra danada viver Me fazer de conto Oh, em três e quantos Toda semana Lá se vão meus cinco pontos Acho que eu preciso ir ao exorcista Para ver se a zebra Me tira da lista Não quero com a zebra Ter mais entrevista Quando a zebra chega Me estrada a conquista O tal Riverlindo que soltou o canhão A Zebra de novo Entrou em ação Ela entrou no jogo Fez da piação Lá vai meu dinheiro E minha ilusão E minha ilusão Ah, em três e quantos Zebra danada viver Me fazer de conto Oh, em três e quantos Toda semana Lá se vão meus cinco pontos Toda semana Lá se vão meus cinco pontos Toda semana Lá se vão meus cinco pontos Toda semana Lá se vão meus cinco pontos